É, não sei se eu sou muito filho do Cadu não, se você assistiu o vídeo que ele fez antes. A gente sabe que vai ser meio complicado de eu conseguir vencer o Cadu, né? Assim, todo mundo tem seu preço, né? Você sabe? Primeiro engata a quinta, no lugar de segunda, isso. Ué, problema é problema na solenoide, não é? Problema na solenoide, pode acontecer. Então, tô gostando desse papo que você viu, Geraldo. Você é dos meus, caralho. Geraldo Buena, pergunto que não quer calar. Quanto cê quer, quanto cê quer pra tirar a pressão do carro do Cadu. Música 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 Piazada, Thiago na área, começando mais um vídeo pra vocês e hoje, ó, tamo aqui no Diego Faustino, porque aquela história do Cadu, de mandar um recadinho pra ele, não ficou legal. E hoje, nós viemos aqui na sede pra tirar isso a limpo e ver o que o Faustino tem a dizer sobre isso. Vambora. E aí, Fih? Fala comigo. Beleza? Bom. Aí, galera, tamo aqui na sede. Vamos lá, né? É. Ó o Mioquinho aqui, ó. Mioca na área, né? Sim. Manda o Mioca. Ó onde o Mioca fica aí, galera. O que ele faz aí? Diego, ó. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Porque eu gostaria de ter vindo aqui na tua sede. Conhecer. Conhecer. Você nunca veio aqui. É. Mostrar pra galera todos os seus projetos. Só que dessa vez o vídeo é sério. Cara, eu tô com você, cara. Ó, o cara jogou sujo. Não. Coloca o replay aí do vidinho que ele fez. Que ele postou, ele me... Postou não. Ele me mandou esse vídeo aí. E aí, galera. Próximo sabadão aí a gente tem mais uma edição da lista Aira 43. Despedida do Chevette e Godzilla. E olha só quem que eu vou enfrentar na primeira rodada. Diego Faustino. Com o gol 4x4 que eu montei com tanto carinho aqui dentro da minha casa. E ele vai ter a ousadia de querer me desafiar na próxima rodada da lista A43, galera. O Cabo estava até agora aqui fazendo as revisões no carro, deixando tudo pronto. E claro, eu sempre ajudei ele. E não vai ser diferente, né? Não é porque a gente vai se enfrentar que eu não vou ajudar. O que eu puder fazer pra dar uma força pra ele ali no sabadão, pra ser uma disputa justa, né? Pra gente andar de igual pra igual, pra ele andar bem no carro também. A gente vai tentando fazer como sempre fez. E espero que a gente tenha uma passada bacana aí na primeira rodada da lista A43. Ele fez, postou, me mandaram e eu repostei, tá ligado? E aí no vídeo ele fala, né? Que a gente vai estar nós dois... Não tinha amigo lá antes de mais nada. Mas no vídeo ele fala que vai estar nós dois na lista. Que a gente vai se enfrentar pela primeira vez. e pelo visto o papai tá com medo. Porque ele já começou a sabotar meu carro. Quem não viu, tá no replay aí o vídeo completo que o Cadu fez. Coloca aí. Quem vai editar esse vídeo aí? Ele mesmo? Eu quero ver se... Mas se não fosse esse foi ele, eu quero ver se ele vai ter coragem de colocar isso aí. Porque, cara, ele vai querer cortar muita verdade que a gente vai falar aqui. Então edita isso aí, então, é isso aí. Tá. Porque, ó, falar pra você, isso aí pra minha coisa, de cara tá com medo. Vai aposentar o Chevette Godzilla. Você já imaginou se outro Chevette toma de 4x4? E pode acontecer? Pode acontecer. Lógico que pode acontecer. Opa! E você viu lá nos comentários a votação? Vi. Você tá ganhando? Tava. Tava 60 e 40. Mas empatou. Empatou? Foi. Mas, enfim... Mas depois desse vídeo aqui nós vamos desempatar. Não, mas, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Hoje, assim, eu sempre sou o prego a ser martelado. Eu posso ir contra fulano, ciclano, sempre, né? Quem a galera julga mais coitadinho, mais... É, sempre que a galera torce. Hoje, eu tô indo contra o Godzilla, mano. Então, hoje a gente sabe que o Godzilla é mais rápido que eu. Mas... Né? É o Chevette Godzilla, campeão de Armageddon. Sabadão, a gente vai tirar essa história a limpo, mano. Tá. Na sua opinião, quem tá mais com a pressão? Ele ou o que é feio? Eu... Fih, vim descendo, vim descendo, vim conseguindo posições. Participar do Armageddon. Tô cada vez com o carro melhor. Cada vez... Cada vez com a... Como é que pode dizer você? Com a mão do carro, né? O carro melhorando, ó. O acerto do carro. Só que... O meu gol é um golzinho 4x4, caminhola seca. Não tem nada... Nem intercooler não tem meu gol. Tem nada demais. Mas ele falou que ia melhorar. Que ia colocar um cabeçote da estufa lá pra... Então, é. Falar, tem pra pagar e fala, né? Pelo jeito, não aconteceu. Por quê? Porque ele tá com medo, mano. A verdade é que o Chevette Godizella tá com medo de enfrentar o meu oitão. Cara, aquela revisão que ele vai fazer, eu tô com medo. Não, mas você já viu o que ele fez? Já começou a cortar as mangueiras ali na zoeira, mas vai saber, né? Eu acho que você devia mandar o Paulo Henrique lá ficar do lado. Sabe o que o Cadu tá aparecendo? Sabe o Kiko quando vai brincar com o Chaves de bola? E leva a bola embora? Ele é o dono da bola. Ele é o dono da bola. Ele é o dono do carro. Ele é o dono do evento. Cara, só que tem um detalhe. Capaz, ó. Capaz, eu tô falando que você nem andar. É, chegar na hora e quebrar lá. É, eu tô pensando o seguinte, cara. Ele tá com um problema ácido lá dele. Porque o que acontece? Se ele perde na despedida do carro dele... Vai ficar feio. Vai ficar feio. Vai ficar lindo pra mim. E ele perdeu pra um carro que, teoricamente, faz parte do... É, ele mesmo que fez. Ele mesmo que fez. Tá na casa dele, tá ligado? E se ele ganhar, é obrigação. Se ele perder, vai ser zoeiro, mano. Então, tipo assim... Cadu, sabadão, meu amigo. Olha aí, ó. Vou falar pra você, mano. Vai ser coisa linda, velho. Vai ser... Você sabe de uma coisa, cara? Você pode estragar a despedida dele. Porque no Armageddon, ele foi lá pra despedir o carro. Pra despedir o carro. Aí ficou feio pra ele. Ficou feio. Aí ele pediu uma nova chance de despedir. Que vai ser agora aqui em Londrina. Se você for lá ganhar dele... Vai ser... Será que ele vai pedir outra despedida? O cara vai pedir um desconto, né? Mas será que o cara vai pedir outra despedida? Outra despedida? Outra despedida. Pode ser que sim. Sabe o que ele vai fazer? O ponto em comum entre Faustino e Cadu é um cara. Então, só tem uma chance, na minha opinião. Não, não é só uma chance. Cara, sabe por quê? Eu vou te explicar a minha opinião. De quem que é o carro? Cadu. De quem que é o evento? Cadu. Quem que paga pra fazer o carro? Cadu. Como que você vai... Se você ganhar, você arruma confusão pro teu lado. Pode ser. Só que daí tem uma chance de você fazer a tua parte, só que de uma forma ali... Que você pode ser ajudado. Nem fala. Eu vou ligar pro cara agora. Vou ligar pra ele? Porque, cara, na minha opinião, eu nunca chance. Olha lá. Olha quem que tá aqui, ó. Pegou. Pera, pega, pega. Eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele. O que é isso? O embate vem mais, o embate agora valendo a décima colocação Vem lá na pista, na esquerda o gol de Vinícius Brunini Preparado pela Grilo, o motor esporte da cidade de Longin Com o seu gol tração dianteira, ao estilo força livre Com o Willibar na traseira E vem aqui agora, o desafiante Diego Faustino Com o seu gol 4x4, preparado pela casa do motor esporte Diego Faustino quer entrar no top 10 da lista Então de olho na puxada, que vai ser puxada boa Marnalte feito, limpeza dos pneus E o aquecimento garantido de Faustino Agora vamos acompanhar então Vinícius Brunini lá na direita Ou melhor, na pista da esquerda Também representou o time da área 43 Na última edição do Armagedon Lá no Zelo Parque, no Rio Grande do Sul Abre a liberdade! O início do Brunini, vem aí na pista do externo O décimo colocar, a tristeza do externo do primeiro E a triboção é da tristeza do 8ª edição Da maior e melhor lista do Brasil E a área 43 E aqui voltou o fim do internacional O índice do Cine Londrina Vamos com o Barnautinho E eu cantando a fumaça também do seu motorista do 8ª Vem conduzindo o Leandro Vem conduzindo lentamente o seu gol dianteira Inícios para o Nini Sendo acompanhado ali pelo Griminho O Antré Bonilla, o preparador do seu carro E já está preparado aqui também Já em busca do Freestade de Diego Faustino Interessante, né, com as rodinhas ali Com o Willibar, a equipe toda fazendo o ajuste O que seria, né, essas rodinhas Para nos tentar Aumentam o entre-eixo do carro Assim, já traçou um pouco melhor Como é tração dianteira do Nini Já está apoiado na Willibar o eixo traseiro agora Vamos acompanhar a puxada dos dois pilotos Quem será que fica com a décima colocação? Vamos ver, será que o Willibar já está no Freestade de Diego Faustino Faustino assume Olhares atentos aí, Londrina Agora sim, vai saqueado também Larga melhor, Benito, do Pucinini Vem tentando a recuperação Agora Diego Faustino de olho em cima, lado a lado Faustino e... Faustino 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 Um 4x4 Vamos ver, vem mais rápido o Faltino e passa o Faltino! Fala comigo, Fiducadu. Fiducadu? Fiducadu? Fiducadu também. É, não sei se eu sou muito Fiducadu não, você assistiu o vídeo que ele fez ontem? Ele cometeu um deslize, ele desligou a mangueira debaixo da Westgate, tem um tubo de pressão. É, tem essa também, ele quis sabotar, ele foi meio burro, porque ele arrancou a mangueira de alívio, né? Foi pro lugar errado. Então, mas aí acontece um negócio, né? A gente tava conversando aqui, eu com a rapaziada aqui da lista, né? E a gente sabe que vai ser meio complicado de eu conseguir vencer o Cadu, né? Porque o carro dele é mais rápido. Qual que é a sua opinião? Fala a sua opinião pra nós, por favor. Cara, em Londrina, depende, hein, Chate? É. Depende. Uma atravessada do carro dele, seu carro anda reto, ele não pode errar nada, ele tem que fazer uma puxada perfeita, que sua reação tá ficando boa pra caramba. Tá, mas... Uma melhor que a outra. Porcentagem. Porcentagem. Se eu tivesse que apostar seu dinheiro hoje. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro hoje, ele tá falando de dois carros que tem três décimos de diferença de um pro outro. Cadu não é um cara que erra três décimos, tem que acontecer alguma coisa com ele. Tá. Não, eu não vou ficar chateado de você falar que é ele, óbvio. Aham. As chances maiores são dele, tem que acontecer alguma coisa com o carro dele, entendeu? Porque o carro dele tem três décimos em relação ao seu. Tá. Mas, nós nunca apertamos o seu carro. O problema é que a gente começou a chegar no limite de pressão, lembra? Uhum, lembro perfeitamente. Aí é que tá, entendeu? A gente tá chegando no limite de pressão. São Paulo tem uma diferença de altitude pra Londrina. Certo. Londrina vai vir um pouco mais. Tá, vamos dizer assim que... Vai vir um pouco mais. Que nas estatísticas, 80% contra 20, pra mim. É, uns 70 a 30. 70 a 30. Pode acontecer qualquer coisa em 3 décimos. Tá. Em pouco tempo. Tá, beleza. Então, o que que acontece? A gente tava pensando aqui agora que a gente tem um ponto em comum nisso tudo, né? Você sabe o que que é o ponto em comum, não? Não. Eu tô falando com o ponto em comum. Aí, o que que acontece? Assim, todo mundo tem seu preço, né? Você sabe? É. Você não acha? Pode sair de primeira e engatar quinta no lugar de segunda, é isso? Ué, problema é problema na solenoide, não é? Problema na solenoide, pode acontecer. Eita, ó. Tô gostando desse papo que você viu, Geraldo. Você é dos meus, caralho. Não, se o cara for sabotar, ele tá pegado, hein? Hã? O negócio, se ele for sabotar e desligar a mangueira, tá pego, hein? Tá pego, não, mas eu quero saber o seguinte, é? Cara, aqui, eu brinco com os caras assim, ó. Eu tenho um controle financeiro maior na vida do cara do que o gerente do barco dele. Aham. É só eu errar 10 graus de ponto. Acabo com tudo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Sei bem disso. Deixa eu te falar um negócio. Geraldo Buena, pergunto que não quer calar. Quanto você quer... Quanto você quer pra tirar a pressão do carro do Cadu? É pergunta boa. Vou falar a mesma coisa que eu falei pro Demi e pra ele. Seu carro na melhor condição, o carro dele... Peraí, cortou, 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 volta, volta de novo, volta de novo. O que você falou? Seu carro na melhor pressão. Mesma coisa que eu falei pra ele e pro Demi, e agora? Peraí, agora, seu carro na melhor forma, o carro dele na melhor forma, seis que se lasque na pista. Ó, 10zinho, 10zinho, 10K. No piquezinho. Sem a Paula, nem tinha, não tem chance. Nem pra você, nem pra ele. Pra nenhum dos dois. Nem pra um lado, nem pra outro. Eu já imaginava que seria essa a sua resposta. Mas vamos fazer o seguinte. Vai ser um pega-massa, Abadão, né? Vai ser um pega-massa, isso eu tenho certeza. Tá. Se eu ganhar, você vai vestir a camiseta Chupa Cadu, ou não? Isso é certeza. Já deu de meia-oito, já. Então demorou, então, mano. Sabadão, nós se encontramos lá. Demorou, segura. Falou, Erau, né? Mais um abraço, tchau, tchau. Valeu, até mais, mano. Olha, o cara não quis 10K, mano. Pra apertar um botãozinho. Dá uma broxada na pressão. Ah, vou... Você viu que o que ele falou, que nem eu tinha percebido. Que o Cadu, ele cortou... Ó, de novo, tá ligando de volta. Ah, ligou errado. O Cadu, ele cortou o mangueiro errado. Ele cortou a pressão de alívio. Verdade. Ou seja, o bagulho ia vim topado. Aí que ele ia sentar na graxa mesmo. Ó, vamos aproveitar, então, e falar pra galera aí no Instagram do Heraldo. Do Heraldo. Isso. Ó, tá aparecendo pra vocês aí na tela. Vai lá no Instagram do Heraldo geral e comenta assim, ó. Aceita os 10K, tira a pressão do carro do Cadu, só pra não dar uma mulada nele. Vai, rapaziada. Vai que ele não vai fazer, mas só pra dar uma mulada, só. Aceita os 10K. É, então. É isso aí, cara. Vai falar pra você, mano, esse vídeo vai ser bom demais, velho. Cara, e ó aqui, ó. O Mioca, o que você acha dessa situação toda aí, cara? Eu não sei de nada. Eu quero sua opinião. Ó, velho. Eu não posso. Não é porque você não pode? Você tá do nosso lado ou não? Eu não tô entendendo, Mioca. O time está jogando. Mas tá do um contra o outro? É, é. Você tá do nosso lado ou não? Não, porque é sacanagem esse negócio aí. Você também tá do meu lado, né? Vem aqui. É o seguinte, ó. O que foi o nome dele? Bija Nelson. Bija Nelson? Bija Nelson. Mano, eu nunca fui tão confortável na lista, na minha vida. Não tenho que entrar no Shark, não sou o favorito, o carro não é meu, não é o que faço. Se eu ganhar, só vai ser glória. Uma vez na vida eu vou ter só glória, meu Mioca. Cara, você tá feliz, né, cara? Não vai tá não? Que jeito? Não vai tá? E ele fez aquele vídeo lá porque ele tá preocupado. Tá preocupado. Ô, meu amigo. Tá preocupado, cara. O Caduzinho tá preocupado, filho. É, então. Eu vou mostrar as mensagens aqui que vocês não vão lhe mostrar. Só que tem um detalhe. Se você ganhar, eu acho que você vai ter que começar a agilizar o teu outro carro lá. Vai ser coisa linda. Ah, eu vou ter que agilizar a despedida. Ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu. Cara, na verdade, você não vai ganhar nada. Vai dar assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Aí vai, passa, passa, passa. Vai fazer que nem o Rubim fez, ó. Deixa eu passar. Não, eu vou falar pro senhor. O Heraldo, ele foi generoso com os três décimos ali. É um pouquinho mais. Pelo menos um meio segundo, né? Vamos falar pra galera o que significa três décimos? Quantos carros dá? Cada um décimo é uns três carros. Não, mas é mais um pouquinho. Acho que é pelo menos meio segundo. A melhor passada do meu carro. Não, é. É, tá uns quatro, meio segundo. Vamos falar assim, quase meio segundo. Só que, ó, se der uma rabiarada, já tá ligado, né? Tá, mas meio segundo dá uma meia reta ou não? Não, meio segundo passa tipo... Passou outro, entendeu? Não é mais, tio. Não, não é de conta. Você vai contar não, caralho? Ué, ó. Passou, passou. É menos de um segundo. É isso aí. É, não é pé, não é tipo assim, como é que fala? Pau feio, assim. Passa um carro, uns dois, três carros, meio segundo. Tá, você tá falando o seguinte, se ele passar cinco zero e você passar cinco cinco... Eu passo meio segundo depois dele. Nem fudendo que só aquilo desse passe é igual. Você leva uns três carros de diferença. Não, três carros, não meia reta. Meia reta é cem metro, né? Uns três carros. Olha que cachorro bonitinho. Não, vai ser coisa linda. Deixa comigo se... Essa etapa... Eu acho que ele vai tirar o pé na hora. Essa etapa, quem for, não vai... Agora, vamos fazer uma pergunta. Se você for arrancar lá, 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 ele não vai queimar. Não vai queimar. Ele é desgraçado, ele não queima. Não, ainda mais quando sabendo o carro dele é melhor. Ele vai olhar pro lado, que não demofai, vai esperar você largar. Só que vai que ele não engata, acontece... Lá na frente, você vê que ele parou. Você vai parar ou você vai... Ah, louco, rapaz. Você vai... Cara, porque é o seguinte... Parar aqui. É, porque dependendo da tua... É meu dia de glória, pode ser meu dia de glória, velho. É, só que ali mesmo você perdeu o carro. Não, não. No final... O papai tem coração bom. Hã? O papai tem coração bom. No final do... O cara não vai liberar o carro na próxima... É, você pode, já pode... Você fodeu comigo, você fodeu... O papai tem coração bom, relaxa. Com o coração de pai, ele perdoa, ele perdoa. Vai pro Armagedon? Não vai. O Armagedon tá aí, cara. Eu tô falando, você tá numa situação complicada, cara. Não tá fácil, não tá gostosinho. Se você ganhar, você perde. Se você perder, você perde. Aí você me queima, aí você me pensa. Cara, então... Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir... Deixa acontecer. E vamos pedir pra galera deixar nos comentários aqui, pra quem que eles estão torcendo. É, isso aí. Né? Faustino ou Cadu? Faustino ou Cadu. Vamos ver. Bora lá, então, pra mais uma puxada na varela, agora a nona colocação. Vem lá o Faustino, décimo colocado. Vem pra atacar já, pra dar o cara, o dono colocado. Uma batalha muito bacana aqui de dois, quatro por quatro. Na pista do autódromo de Londrina. Os dois pilotos querendo subir na lista aí. Todo mundo querendo ir pra que o gol. Mas o burnout ativado e executado, vem Diego Contino na pista da direita. Ele que ocupa até a cima posição, até o momento, vai entrar no jantar. Ele fez aquele burnout mais curto pra... Já vem toda aquela chamada, já vem toda aquela chamada. Vem botando o pressão no Diego Faustino, já para que é o cara. A briga começa de mesmo, tá largado. A mistura é 43. Vamos ver o que vai rolar. Quem será que leva o melhor? Quem será que avança? Quem será que leva? Será o Japa? Será o Japa? O problema do Japa teve que tirar o chupé, não tem nada a ver com isso. Passa, Diego Faustino assumindo a nova colocação. O Japa teve que tirar o chupé, não tem nada a ver com isso. O Japa teve que tirar o chupé, não tem nada a ver com isso. O Japa teve que tirar o chupé, não tem nada a ver com isso. O Japa teve que tirar o chupé. Vamos lá, top 20 das moças. Na questão top 20, área 43, pontos da mulher imediatamente, a gente deu certo, uma maquera. E aí, olha lá pra você, largar com o cara assim, tipo de respeito igual o Jabba é diferente do largar sozinho de uma Viada, você ama que foi bonita, hein? Viada, foi bonita, hein? Ah, agora ela não viu, ele veio assim pra mim O Jabba é da hora demais, mas sim, mano É diferente você dá ali, já que tá condutado Piazado, então é isso aí Diego, manda um recadinho aí pro patrão Papai, eu te amo, mas você foi sujo E você cortou a mangueira errada Sabadão, ó, nós é família, nós é amigo, mas... Vai ter o que merece Vai ser sem massagem, mano, eu posso até perder, eu posso até cair, mas vou cair atirando Você tem uma surpresinha pra ele, não tem? Surpresinha, surpresinha, deixa comigo Surpresinha não, porque eu vi ali a surprezona Deixa comigo Eu não vou te contar, Cadu Deixa comigo Beleza? Galera, até sábado É nóis, deixa nos comentários aí Valeu Bora Tchau, tchau 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 Tchau